Olá, meus amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 50 presentes, 50 lembrancinhas de 20 até 50 reais para você presentear quem você gosta. Pode ser presente no Natal, pode presentear no Dia dos Pais, Dia das Mães, Amigo Secreto. São várias datas comemorativas que você pode utilizar esses presentes para presentear alguém. É mais para vocês terem uma ideia do que presentear. O que comprar na hora da dúvida, ok? Lembrando que eu fiz uma pesquisa em sites internacionais e sites no Brasil. O que estava caro lá fora, eu mostrei no vídeo alguns sites daqui do Brasil. E o que estava caro aqui no Brasil, eu sugeri, eu mostrei no vídeo sites lá fora. Mas é apenas sugestão, tá pessoal? Como eu disse, é apenas um vídeo de dicas do que comprar na hora de presentear alguém. É mais para você ter uma ideia. Então, chega de blá blá blá, vamos ao vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o joinha, dê seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e trazer mais vídeos para vocês. Vamos ao vídeo? Então vamos! Uau, um mini ventilador de mão, que legal! Uma raquete para matar pernilongo, da hora, muita gente usa e precisa. Um bastão selfie, gostei. Eu uso bastante. Suporte para youtubers, colocar o smartphone no meio daquele anel com LED para iluminar, fazer uma boa filmagem. Powerbank para carregar seu smartphone quando você estiver na rua, nunca mais seu celular vai descarregar. Um rádio, não, um rádio não, relógio de parede dos Beatles, mas tem outras bandas também. Panela de pressão, a vovó, a titia, a mamãe adora essas coisas. Havaiana, todo mundo usa. Vinho, que romântico! Bom para dar de presente. Um kit para lavabo, boa ideia, boa ideia. Uma mochila, daquela que vem com suporte para colocar seu smartphone e carregar seu celular. Tem outros tipos também. Tem essa daqui, mais jovenzinha, estilo game, muito bonita, bem legal, gostei. Show! Kit de toalha para lavabo, muito bom, quem não precisa, né, para casa. É um escorredor de louça, escorredor de louça para mamãe. Uma fruteira, mamãe, titia também gosta dessas coisas, dona de casa é bosta. Pipoqueira, eu adoro, eu adoro, vou comprar uma para mim, boa ideia. Uma jarra de suco de vidro, que legal, gente. Toalha de mesa, do Natal ainda, estamos no Natal, aproveita. Jogo de assadeira, três, tá barato, hein. Tapete para banheiro antiderrapante e macio, eu adoro esse tapete, eu tenho um desse. Caneca congelável, gelada de cerveja, homem adora essas coisas, gente. Caixinha de sombra, tufe, MP3 FM, gostei dessa caixinha, muito boa. Quadro, o vovô adora, o papai também, quadro da família, né. Fone de ouvido, jovem adora essas coisas, gente, eles não ficam sem. Botijão, garrafa térmica, para chá, para suco, para viagem, né. Relógio, também, todo mundo precisa ver a hora, né. Massageador, elétrico, olha que legal, será que faz massagem? Que isso, microfone de lapela, eu preciso de um. Travesseiro de viagem, muito bom, todo mundo precisa também. Binóculo para smartphone, novidade, eu não conhecia, olha que legal. Kit e sabonetes, da Mary Kay, da Jequiti, da Natura, Avon, não importa. Olha, um vale-presente de 50 reais, show. Um pendrive, boa ideia, boa ideia, muita gente usa isso. Cartão de memória, também, muita gente usa para o celular, né, para os eletrônicos. Binóculo de mão, legal, para ficar bisbilhotando a vida dos outros. MP4, que legal, muito bom, gostei. Uma webcam, necessário, necessário. Máscara para mergulho, postei no meu canal um vídeo dessa máscara aí, assistam. Lanterna, homem adora lanterna, gente, homem adora. Olha, óculos VR Box, realidade virtual, amantes de game e de drone. Puff, a dona de casa, adora um puff. Olha, cesto para colocar roupas sujas, dona de casa também adora, pessoal. Olha, um suporte para colocar sabonete líquido para lavabo, banheiro, também um bom presente. Luminária de LED, olha para o escritório, geralmente homens adoram essas coisas. Caixa bola maluca, globo para DJ, festa, molecada vai gostar. Olha, lançaram o cofrinho do porquinho, agora lançaram o unicórnio, cofre. Projetor holográfico, efeito de laser para festa, balada, DJ. Uma jarra de suco, que não vaza o suco ou a água. Que legal para viagem. Olha, uma necessaire para viagem, mas uma necessaire masculina, feminina, unissex, na verdade, né? Olha o tamanho, cabe tudo. Uma caixinha à prova d'água para smartphone, postei no meu canal também. É isso aí. E aí, gostaram dos 50 presentinhos, 50 itens, baratinho, né? De 20 a 50 reais. Se vocês gostaram, deixe o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, a trazer mais vídeos para vocês. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Foi mais uma sugestão pessoal de presentes, para aquelas pessoas que não têm ideia do que comprar na hora de presentear alguém. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Obrigada.